Acontece no dia 15 de setembro a Conferência Estadual da Advocacia. E eu vou conversar com a doutora Natália Santos, que é conselheira estadual e está auxiliando na realização desse evento que abrange toda a região Vale do Ribeiro e Baixada Santista. Doutora, primeiramente é um prazer tê-la aqui. E essa conferência trata exatamente do que para os telespectadores entenderem. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez falando com a Advocacia. Essa é uma conferência regional da Advocacia, edição aqui de Santos, abrangendo o Vale do Ribeiro e Baixada Santista. É um evento grandioso para toda a Advocacia. Vai estar para o pessoal adquirir bastante conhecimento, vai ter bastante palestras, bastante painéis. Bem bacana, está sendo bem proveitoso. Essa já é a 11ª conferência que a gente tem feito em todo o estado de São Paulo. Muito proveitoso tanto para o advogado também quanto para os estudantes de direito. É uma conferência regional e aqui que abrange a Baixada Santista, o Vale do Ribeiro. É uma oportunidade de uma integração entre os advogados, temas que estão à baila, que são importantes no dia a dia da advocacia. É justamente aquele momento onde o advogado vai adquirir o conhecimento e vai trocar informações. Exatamente. A conferência acontece em dois tempos, em dois períodos, no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã é onde são apresentados ali todo o universo AB, que é o AB São Paulo, ESA, CASP, todos os nossos benefícios, todas as benfeitorias que a UAB São Paulo tem feito no decorrer dessa gestão, todos os que ainda irão fazer, todas as novidades, todos os benefícios da CASP, da ESA também, que vem com bastante novidade. E na parte da tarde teremos os painéis e também as reuniões, que seria o painel da mulher. Ali nós temos a presidente Isabela Castro, também temos como convidada ali a Luanda, e também terá a Lígia Maura, teremos a Ana Scoquete nas palestras magnas, de aulas magnas. Teremos também o painel Turbinão do Carreira, com a nossa querida Daniela Magalhães, Afonso Passileu e também o Nels Cobayacho, nossos conselheiros. E também teremos ali painéis das jovens de advocacia, reuniões da CAGE, da Prerrogativas, reunião da Igualdade Racial, enfim, são várias palestras, reuniões e vai ser bem bacana o evento para todo tipo de público. Então o evento vai acontecer no dia 15, o recado foi dado, às vezes o advogado não tem conhecimento de todo o leque de opções que tem dentro da própria OAB, que hoje ela ganha um status muito maior, além da questão institucional e também de assistencial ao advogado, que precisa entender lá o que tem os seus benefícios dentro da sua, o órgão, né, que na verdade lidera aqui, que é o órgão da OAB, subsessão de Santos aqui, não estamos falando, mas em toda a baixada aqui, então é importante a gente salientar e trazer as informações e eu quero te agradecer por estar dando esse recado aqui para a gente e sucesso. Imagina, eu que agradeço para lembrar só que as inscrições ainda estão abertas, estamos com mais de 600 inscritos, vai ser um mega evento, você pode se inscrever ali também, tem no site da OAB e também tem no site aqui da OAB de Santos, está ali o link para você se inscrever, não fique fora dessa, você não vai se arrepender, é uma baita oportunidade de conhecimento, de aprendizagem e também de fazer um network, conhecer colegas e participar com a gente aí dessa maior conferência estadual de São Paulo, aguardamos vocês. Perfeitamente, não deixe de se inscrever. Obrigado, até a próxima.